Mas temos que dar a volta por isso então E hoje eu vou ser mais sincero Lidei com tanto falso mas continuo o verdadeiro Vejo o love da minha velha no olhar isso não tem preço Fui forte levantei então adeus ou se agradece o ciclo tá picando Será mesmo que eu escolhi o certo tive em escuro pois vivia dentro de meus pensamentos Essa life é uma vez quem te fatiga é quem tá perto Então não liga esse ódio põe só o amor no teu peito E não te esqueças que ninguém aqui fará por ti Tenho foco na missão se tu quiseres progredir Lidei tanto com esse karma parecer não tem mais fim Sobe só, eles vão dizer te ver ali Não avança, não abranda se tu para o tempo passa Confias tanto nessa niga, será que é mesmo tobrada? Eu cresci, foi preciso ter levado essa facada Se traiu e não acrescenta, tira do caminho essa dama Eu não, não julgo ninguém porque aqui ninguém é santo Não dou opiniões, prefiro pausar no mau canto Tenha calma, tenta entender o outro lado Cansei de guardar pra mim, por isso fiz um desabafo Mas hoje eu tô aluno, essa minha verdade eu consomo Tenho a carne fraca, mas eu tento ser forte Tô perdido, eu não sei qual é o norte Mas é que pra cima eu quero ir Porque a mesa tá vazia Fica relaxado, não é pra mim Quero tá com em meio Por isso eu fiz um desabafo Tempo passa, coisas mudam, mas eu continuo cá Não é parque, é nos beats com um gajo ando a brincar Não fui aqui pra trabalhar, eu não vim pra me negar Viraram nos cortes, mas também não querem novidar Meto pra Tawini, aperta tipo Skinny Eles me chamam, me queimam-se porque eu pausé com a menina Quem brincou ficou, e só cantam gel de prada, Gucci e Leviton Essa fama não é nada, sem ter um espionado Nego quero um ano, casa pra minha mami Dizem que as uis são bruxo e eu atiro o sale Mete cadeira e piteu, pireira e no quintal Tive a conviver com as uis, pensavam que é normal Mas adivinha, querem fatigar o filho da dona Tania Mas eu tô aqui com mãe niga e dentro da cozinha A porra em cada linha, como existe puta fina Talento da vida em cima, a culpa não é minha Juro não queria, mas hoje eu tô alone Essa minha verdade consome Tenho a carne fraca, mas eu tento ser forte Tô perdido ou não sei qual é o norte Mas é que por cima eu quero ir Porque a mesa tá vazia Fica relaxado, não é pra mim Quero taco em mim, eu ia, ia, ia Por isso eu vou fiz um desavou Eu mereço, eu mereço, eu mereço Obrigado.